Muito bem, meu irmão, minha irmã. O padre quer fazer um paralelo desse texto de hoje com o texto que nós ouvíamos alguns domingos atrás a respeito do tesouro encontrado no campo por um homem. Veja o que diz no finalzinho dessa narrativa que acabamos de ouvir. Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. E agora perceba o detalhe, o sentimento que este jovem expressa, segundo aqui está descrito, expressa depois que ele escuta isso de Jesus. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza porque era muito rico. Este jovem era um bom jovem. Ele observava os mandamentos, mas ele perguntou, mas o que eu devo fazer, então, para ser perfeito? E aí Jesus disse, se queres ser perfeito. Aliás, ele disse, o que me falta? E aí Jesus vai dizer, se queres ser perfeito, vai, vende tudo. E aí ele não tinha ainda essa disposição interior para vender tudo e, assim, seguir com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a sua alma, o nosso Senhor Jesus Cristo. Contrariamente, aquele homem que encontrou o tesouro no campo diz a palavra de Deus, lá em Mateus 13, aqui nós estamos em Mateus 19, diz que quando aquele homem encontra o tesouro escondido no campo, ele vai, vende tudo com alegria. E com alegria ele vai comprar aquele campo que lá contém o tesouro que ele tanto deseja possuir. E quem era, ou quem é, este tesouro que aquele homem, com alegria, vai comprar aquele campo que possui esse tesouro? Claro que esse tesouro é nosso Senhor Jesus Cristo. E o que isso tem para nos ensinar, enquanto nós que somos discípulos missionários do Senhor, tem a nos ensinar que nós não devemos medir esforços para dar tudo pelo Senhor. que nós não coloquemos reservas, que nós não sejamos apegados às coisas deste mundo, às coisas passageiras, às coisas terrenas, que o nosso coração não se prenda às coisas que o ferrugem pode corroer, mas que o nosso coração se prenda àquilo que é eterno, àquilo que é sobrenatural, àquilo que pode nos levar para o céu, o nosso coração tem que se prender no coração de Jesus, porque ele é o nosso tesouro, e só ele pode nos dar a verdadeira alegria. E quando nós não colocamos o nosso coração dentro do coração de Jesus, quando nós não damos tudo de nós, sim, acontece como aconteceu com este jovem, a tristeza toma conta do nosso coração. Até nos encantamos, ficamos deslumbrados com aquilo que o mundo nos oferece, ficamos empolgados, mas depois, mas depois, lá no fundo da alma, a gente se diz, eu tenho tudo, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho uma boa conta bancária, mas eu ainda sinto um vazio dentro do meu coração. O padre está dizendo que você não deva ter? Não, não estou falando isso. Eu estou dizendo que nós não podemos prender o nosso coração nessas coisas. Elas não podem ocupar a centralidade da nossa vida. Elas não podem ter a primazia. Quem tem que ter a primazia na nossa vida é nosso Senhor Jesus Cristo. Porque só ele pode preencher o vazio que está dentro do nosso coração. Só ele pode dissipar a tristeza. E deixe o padre lhe dizer uma coisa fundamental. Claro que existe a tristeza do ponto de vista psicológico, aliás, a tristeza é muito importante, porque a tristeza nos sinaliza que nós perdemos alguma coisa. Aliás, temos aqui dois falecidos, e os entes, me desculpe, perdão, os familiares estão tristes. Por quê? Porque perderam seus entes queridos, que tanto amavam e que tanto amam. Então, a tristeza nos sinaliza para que nós tomemos consciência, tomemos consciência de que perdemos alguma coisa. Perdemos pessoas ou algo, ou algum bem material. Então, sempre a tristeza nos sinaliza para isso. Mas, além disso, a tristeza faz com que nós voltemos para dentro de casa, voltemos para dentro de nós. faz com que nós tenhamos um olhar para dentro, olhemos para o nosso coração. A tristeza nos ajuda a fazer uma revisão de vida, olhar quais são os valores que eu estou cultivando ou que não estou cultivando. não sei se você que está me assistindo assistiu aquele desenho chamado, o título é Divertidamente. Se você não assistiu, vale a pena assistir. Ele trabalha os sentimentos. E é interessante porque quem vai salvar a menina? Eu vou dar agora espólio, mas preciso utilizar isso agora para quem não assistiu. Qual é o sentimento que vai salvar a menina? A menina que se revolta com os pais, que vai embora de casa, que está na adolescência, na pré-adolescência. Qual é o sentimento? É a alegria? Não. O sentimento que faz com que ela tome consciência que ela tem que voltar para casa, para a casa dos seus pais, e muito mais do que para a casa dos seus pais, para dentro de si, para tomar consciência do valor da família, é o sentimento da tristeza. Ela toma consciência de que ela estava perdendo um bem muito maior que era a sua família. Então, a tristeza faz com que nós nos voltemos para dentro de si. Tomemos consciência de que alguma coisa nós estamos perdendo. E aí nós fazemos uma revisão de vida. Porém, e já vou concluir nessa homilia, existe essa tristeza do ponto de vista psicológico, mas existe também uma tristeza do ponto de vista espiritual. A alma nos sinaliza que nós estamos perdendo Deus. Quando a nossa alma é tíbia, quando a nossa alma é inconstante, quando a nossa alma é uma alma preguiçosa, uma alma que não reza, uma alma que não se coloca na presença de Deus com constância, com perseverança, nós vamos sentindo uma tristeza lá no fundo da alma. E o que é isso? É a alma que grita por meio da tristeza para que nós tomemos consciência que estamos perdendo o nosso maior tesouro, que é o nosso Senhor, aquele que vale a pena vender tudo para comprar aquele campo. Então, a tristeza, ela nos sinaliza para isto, seja do ponto de vista psicológico como do ponto de vista espiritual. É muito importante nós estarmos atentos aos nossos sentimentos e, de modo muito particular, ao sentimento da tristeza, porque ela nos comunica muitas coisas a respeito do nosso mundo interior. É fundamental. E este jovem saiu triste da presença de Jesus porque estava apegado aos seus bens materiais, ao dinheiro. Estava apegado às coisas deste mundo. E por isso que a tristeza tomou conta do coração dele, porque ele estava perdendo o seu bem maior, que é nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, vamos pedir nesta liturgia, nesta santa missa, a graça de nós realmente buscarmos nosso Senhor, o coração de Jesus, como o nosso maior tesouro. Diz a palavra de Deus, aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E aí eu lhe pergunto, deixo uma pergunta para você refletir. Aonde está o seu coração? Qual é o seu tesouro? Espero que seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. na hora da humilha, a gente vai falando, vai falando, o padre falou espólio, não, mas é espólier, espólier, essa é a palavra. Na hora a gente fala meio rápido, na empolgação, aí fala a palavra errada, mas percebi que falei errado, só não queria voltar para não atrapalhar o raciocínio. Então, é espólier, é quando você conta uma coisa antecipadamente. Mas vale a pena assistir ao desenhinho, nos ensina bastante sobre os sentimentos. Aliás, os sentimentos, eles são grandes amigos nossos. Eles são como mensageiros que nos comunicam o nosso mundo interior, a nossa psique, mapeia o nosso pé, o nosso ser, da cabeça aos pés, e os sentimentos nos comunicam como nós estamos interiormente. Por isso, nunca fiquemos desatentos com os sentimentos que estão dentro de nós se manifestando, porque sempre estão dizendo alguma coisa para nós, são nossos amigos.